Continuando, né pessoal? Tenha sempre, né, usou, faça um descarte produtivo, né, uma produção. São as escritas no cotidiano, as escritas de dentro da sua casa, que pode ensinar muito o seu filho. Eu não quero que você fique 3, 4 horas como a escola fica. Eu quero que você dedique 10, 15 minutos diário pra estar alimentando. Eu costumo dizer para os meus filhos, como a gente tem fome, como a gente tem sono, como a gente tem vontade de tomar banho, né, e de outros tipos de lazer, o conhecimento e o aprendizado também tem que ser alimentado nessa época de crise, certo? Então tem aí as informações nutricionais, né, que os maiores podem estar fazendo tabelas, né? A gente tem também o que a gente compra por quilo, por grama, o que a gente compra por metro, o que a gente compra por unidades, o que a gente compra por litro, pode estar separando, né, fazendo outra listagem aí, e aproveitando tudo isso dentro da sua casa, de uma forma dinâmica, de uma forma lúdica, né, com bastante envolvimento no que está ao seu alcance. A função da escrita, ela tem que ser de uma forma com que você reconheça ela, principalmente dentro da sua casa. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!